Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente voltou para dentro do nosso laboratório para a gente falar sobre a parte prática do sistema respiratório que eu decidi dividir em duas partes para um melhor entendimento e para não ficar uma aula tão extensa. Vale ressaltar que assim como nas outras aulas práticas, vocês têm aí o roteiro de aula prática à disposição para que vocês possam ir anotando cada uma das coisas que eu estou mencionando para ficar mais fácil de armazenar esse conhecimento. Bem, começando então, no tópico número 1, a gente sempre recapitula quais são os componentes desse sistema respiratório, né, ou do sistema em questão. Porém, conforme tenho feito nas outras aulas, eu já vou começar diretamente na segunda parte, no segundo tópico, exatamente porque eu vou falar sobre cada um dos componentes do sistema, então eu recapitulo de uma maneira melhor. Bem, então, está pedindo no tópico número 2 para observar o nariz externo e identificar algumas estruturas. Primeiramente, antes de eu falar sobre o nariz externo, eu quero dizer que anatomicamente o nariz é dividido em três partes. Nariz externo, que é essa estrutura triangular aqui no plano mediano da face, a cavidade nasal, como chamada de fósseis nasais e, por último, os seios paranasais ou seios da face. Então, os três conjuntamente formam o que a gente chama de nariz na hematomia, não é só o que a gente pensa que é o nariz externo, né, que é o comum a gente chamar de nariz apenas essa parte externa, mas não é verdade. Bem, então, para a gente recapitular essa parte, eu vou fazer um desenho aqui no quadro para ver se fica um pouco mais claro ou menos. Bem, então, eu vou desenhar aqui o nariz externo, que é formado de uma pirâmide triangular aqui na região mediana, do plano mediano da face, onde eu consigo observar, então, aqui em cima, o que a gente chama de raiz do nariz. Aqui na ponta, a parte mais projetada, eu chamo de ápice do nariz. Aqui embaixo, eu tenho a base dessa pirâmide triangular, onde existem duas regras já chamadas nariz, e aqui entre a raiz, o ápice, eu chamo de bolso. Bem, então, dito isso daqui, vamos lá, vou mostrar para vocês essas estruturas aqui nas nossas peças. Primeiramente, eu vou mostrar a vocês que a raiz do nariz, que é essa parte aqui em cima, ela é uma estrutura óssea, exclusivamente óssea, onde vocês estão conseguindo visualizar, então, a presença, deixa eu só pegar melhor aqui, onde vocês estão conseguindo observar, então, a presença de dois ossos, que são chamados ossos nasais. Então, ossos nasais formam justamente aqui a raiz desse nariz externo. E depois, vocês não estão enxergando mais nada. A pirâmide triangular aqui nessa estrutura óssea, a gente não está enxergando. Isso por quê? Porque o nariz é uma estrutura osteocartilaginosa. Em sua raiz, ela é óssea, e posteriormente, porque uma raiz é óssea, mas posteriormente, né, essa parte de pirâmide triangular, ela é formada, como vocês podem ver aqui em azul claro, por cartilagens diversas, tá? Então, o nariz, ele apresenta uma constituição óssea ou cartilaginosa. Beleza. Então, a raiz do nariz é aqui em cima, tá? Essa parte óssea, dos ossos nasais. Aqui, a ponta é chamada de ápice, então, o ápice do nariz está aqui. Entre a raiz e o ápice, existe o dorso. Então, entre raiz e ápice do nariz, existe o dorso do nariz. E o dorso do nariz, ele apresenta-se com um perfil variável, tá? Ele pode ser retilíneo, côncavo ou convexo, porém, são apenas variações anatômicas sem influenciar na função desse nariz externo. Bem, na base desse nariz, que seria, então, a base dessa pirâmide triangular, existem duas entradas de ar que vocês estão observando. Então, na base do nosso nariz externo, existem duas entradas de ar, que são as chamadas narinas. E as narinas, elas também apresentam um perfil variável de acordo com a raça, em que, na raça negra, essas narinas apresentam-se em uma posição um pouco mais oblíqua, fazendo com que o nariz externo, a raça negra, seja mais alargada. Ao passo que, na raça branca, ela apresenta uma posição mais anterior-posterior, o que faz com que o nariz seja mais enxagudo. Mas, mais uma vez, são apenas variações anatômicas sem nenhum comprometimento de função. Bem, então, vamos conferir aqui, observar raiz, base, ápice, dorso, asa e marina. Bem, essa região lateral aqui do nosso nariz externo, que é formada aqui de cartilagem também, ela é chamada de asa do nariz. E a asa do nariz, ela tem, conforme vocês estão observando, ela está muito ligada a diversos músculos aqui, ó, tá? Então, esses músculos são importantes para poder abrir e fechar a asa do nariz. Então, na verdade, enquanto nós estamos respirando, a narina abre para o ar entrar e depois ela pode fechar um pouquinho para sair o ar que nós inspiramos. Aí vai ser a expiração, a saída de ar. Bem, então, essa narina, ela tem um movimento contínuo de abertura e fechamento. Na inspiração, ela abre, na expiração, ela fecha, tá? Porém, em pacientes que encontram-se com esforço respiratório considerável, essa asa do nariz pode ficar batendo de maneira desordenada. E isso é um sinal de esforço respiratório intenso. Então, na presença desse sinal, se você não for um profissional adequado, procure quem é necessário para que você possa resolver a situação do paciente. Ele está com um sinal de esforço considerável. Isso é muito grave, tá? Bem, então, além de observar a parte osteocartilaginosa que eu já mostrei, que é o próximo toque, eu gostaria de explicar o seguinte. Para que a gente chegue nessa estrutura óssea que vocês estão vendo aqui na minha mão, né, para a gente estudar o crânio ósseo, nós precisamos de remover os tecidos moles que estão envolvidos aqui na face, né, por cima desse crânio ósseo. Então, vocês estão observando aqui diversos tecidos moles, artérias, músculos, cartilagens, dentre outros, nervos, vasos linfáticos, a própria pele, né. Então, para que a gente consiga estudar o crânio ósseo, todos esses tecidos moles são removidos para a gente chegar aqui. Então, eles são dissolvidos e perde-se, então, essa parte cartilaginosa do nariz externo. E aí, sobra uma abertura aqui no plano mediano da face, que é chamada de abertura periforme. Então, esta abertura aqui, abaixo, no dedo, é chamada abertura periforme, é o último ponto aí desse segundo toque. E a abertura periforme, ela é realmente a entrada para a cavidade nasal. Então, o ar entra para dentro das nossas narinas e depois, para entrar para a cavidade nasal, o ar vai ter que passar aqui por dentro dessa abertura periforme. Bem, eu vou apagar aqui os desenhos que a gente fez e aí você pode passar a falar. Bem, continuando então, vamos falar sobre o tópico número 2, que é observar a cavidade nasal. Bem, primeiramente, para observar a cavidade nasal, eu tenho aqui duas peças. Uma, que eu posso dizer que está aí, então, em tamanho mais próximo do real. Eu imaginei aqui, que essa é o tamanho da minha cabeça aqui, né? Então, uma peça em tamanho real, que está aqui, mas eu também tenho uma peça em tamanho aumentado que facilita a nossa visualização. Mas o que vocês podem observar, então, é que aqui seria a entrada do nariz, né? A base do nariz com as narinas e aqui dentro, então, seria o que eu chamo de cavidade nasal. Vou pegar uma peça em tamanho aumentado, primeiramente, para vocês observarem o seguinte. Aqui, olha. Realmente, uma peça em tamanho aumentado, onde vocês estão observando, então, aqui, a narina, né? A entrada de ar para dentro desse sistema respiratório. E aí, vocês podem ver aqui dentro, então, o que a gente chama de cavidade nasal. Primeiramente, eu quero mostrar exatamente isso daqui. Porém, essa estrutura óssea, que tampa desde a entrada do nariz externo até o final da cavidade nasal, essa estrutura, ela é chamada de septo nasal. E, conforme vocês podem observar, ela é formada por dois ossos, chamados de vomer e etimoide. Pessoal, também existe uma parte cartilaginosa desse septo, que é essa parte central aqui, que eu consigo mover no meu nariz externo, tá? É essa parte aqui, que vocês estão observando, separando uma narinha e a outra. Então, essa parte cartilaginosa aqui, é a parte cartilaginosa do septo nasal, é isso que está sendo mostrado aqui nessa peça. Então, cabe ressaltar que o septo nasal, ele divide a cavidade nasal ao meio, ele separa do lado direito e do lado esquerdo. Então, aqui, vocês estão enxergando, após o corte sagital, né? A cavidade nasal do lado esquerdo, a cavidade nasal do lado direito foi removida, tá? Então, o septo nasal é essa estrutura óssea, tá? E aqui, no crânio, vocês estão observando essa estrutura, né? Essa linha, tá? Aqui, é o septo nasal, que, na verdade, ele não está presente só aqui na frente. Conforme a gente viu, o septo nasal, ele se estende até o final da cavidade nasal, tá? Bem, então, quando a pessoa tem um desvio de septo nasal, como eu mencionei na aula teórica, não é aqui o problema. O problema é aqui, dentro dessa estrutura óssea cartilaginosa, que, por estar desviada, pode acabar comprimindo uma das cavidades nasais e dificultando, de maneira importante, a respiração e, dessa forma, pode ser necessária a correção cirúrgica, tá? Bem, então, observe a cavidade nasal. Primeiramente, a terceira parte, observar o septo nasal e como ele divide a cavidade nasal em duas partes. Eu já mencionei pra vocês. Agora, vamos retomar o início do toque. Identifique as comunicações anterior e posterior dessa cavidade nasal. Bem, agora sim, eu vou, então, remover aqui o septo nasal. Só um detalhe. Daqui, do septo nasal pra trás, tudo que vocês estão observando aqui, já é a faríndia, o próximo componente desse sistema, tá? Então, aqui, ó, tô removendo e nós vamos observar, então, que a comunicação anterior dessa cavidade nasal é a marina e a comunicação posterior, tá vendo essa parte aqui, né, na areia, tá? Primeiramente, observem que tem três cunchas nasais, superior, médio e inferior. Eu vou mostrar isso com a outra peça, que é esta daqui, pra facilitar pra vocês visualizarem. Concha nasal superior, média e inferior. Três cunchas nasais. E observem que ao final aqui das cunchas nasais, existe uma parte lisa, ó, tá? Essa parte lisa antes do início da faríndia. Essa parte lisa, ao final das cunchas nasais, ela é chamada de poana. Então, eu vou dizer que a comunicação anterior da cavidade nasal é com o externo, através das narinas, e a comunicação posterior é aqui, a parte lisa, tá? Nessa peça aqui, tá sendo mostrada aqui, que é chamada de poana, tá? Bem, depois, observar o vestíbulo da cavidade nasal e relembrar as porções olfator e respiratório. Bem, essa cavidade nasal, ela é dividida em três partes. Primeiro, a porção chamada de vestíbulo da cavidade nasal. Então, observem que logo após a entrada de ar, nas narinas, a narina sofre, né? Logo depois da narina, ocorre uma dilatação aqui, dessa cavidade nasal. Essa parte é chamada de vestíbulo da cavidade nasal. E é justamente aqui, no vestíbulo da cavidade nasal, parte dilatada logo depois das narinas, que encontram-se os pelos e que se encontram aqui na entrada da nossa cavidade nasal, que são bastante importantes e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bem, primeira parte, vestíbulo da cavidade nasal. A segunda parte, que é a porção respiratória do sistema da cavidade nasal, ela é restrita a essas duas conchas nasais, concha nasal superior, perdão, concha nasal média e concha nasal inferior. Aqui em cima tem a concha nasal superior, mas ela não faz parte da porção respiratória. Então, mostrando nessa peça aqui, tá? Primeiramente, nós temos a dilatação aqui da cavidade nasal. É chamada de vestíbulo da cavidade nasal e depois três conchas nasais, sendo que a concha nasal média e inferior fazem parte da porção respiratória dessa cavidade nasal. Por outro lado, vocês viram que eu não coloquei a porção da concha nasal superior e nem a região anterior aqui do septo nasal. Então, a concha nasal superior e a região anterior do septo nasal, tá sendo exemplificada aqui, ó, em branquinho, a presença de receptores. Da mesma forma que aqui, tá em amarelo na concha nasal superior e região anterior do septo nasal, mostrando a porção olfatória. Ou seja, para que nós tenhamos a percepção do olfato dos nossos cheiros, né? O sentido especial olfato, ele tem os seus receptores exatamente aqui, nessa parte da concha nasal nasal superior e região anterior do septo nasal dentro da nossa cavidade nasal. Por isso, então, que quando nós estamos com gripe ou alguma doença alérgica do sistema respiratório da via superior, via respiratória superior, nós temos, então, uma dificuldade em percepção do cheiro, né? Porque esses receptores ficam escondidos pela inflamação da mucosa dessa cavidade nasal. Bem, próximo ponto, então, nós já falamos que é sobre o septo nasal. Agora, identificar conchas nasais superior, médio e inferior, nós também já falamos. Então, falta falar sobre a função da cavidade nasal. Pessoal, é muito importante falar sobre isso, porque, conforme eu disse extensivamente durante a aula teórica com vocês, essas conchas nasais, elas aumentam a superfície de mucosa dentro da cavidade nasal. Eu tentei explicar da seguinte maneira para vocês. Se, por um acaso, a gente tivesse, né, uma parte reta dentro da cavidade nasal, sem as conchas nasais superior, médio e inferior, a quantidade de tecido mucoso seria menor do que na presença das três conchas nasais, porque aí o tecido mucoso, ele tem que descer e, peraí que a minha mão está tampando, né? Ele tem que descer, ele tem que contornar, é realmente difícil mostrar assim, mas ele tem que contornar. Então, o tecido mucoso desce, contorna a concha nasal superior, desce, contorna a concha nasal média e desce, contorna a concha nasal inferior. E, com isso, as conchas nasais superior, média e inferior aumentam a superfície de mucosa dentro da nossa cavidade nasal. E por que que isso é importante? Porque nessa mucosa existem pelos, cílios, a diferença entre pelos e cílios é só o tamanho, tá? Pelos, cílios, diversos vasos sanguíneos bem pequenininhos, chamados capilares sanguíneos e também existem nessa mucosa glândulas importantes por produzirem muco. O muco na cavidade nasal é a secreção, é o catar. Então, esses três pontos são fundamentais para a função da cavidade nasal. Então, relembrando e entendendo que essas conchas nasais são importantes, por aumentar a superfície mucosa, existe um processo chamado de condicionamento do ar, que é fundamental para o sistema respiratório. Vocês já viram, e eu mencionei isso em aula teórica, que se a gente respirar pelo nariz, pelo nariz, pela cavidade nasal ou pela boca, o ar vai chegar aqui atrás, nessa estrutura, que é chamada faringe, aqui, deixa eu chegar mais para frente para vocês visualizarem. Então, se respirarmos pelo nariz ou pela boca, o ar chega aqui atrás, na faringe, de qualquer forma. Então, respirar pelo nariz ou pela boca, leva o ar à faringe. Mas qual é a diferença? Por que a boca não faz parte do sistema respiratório? Porque na cavidade nasal, especificamente nas conchas nasais, por essa mucosa, existe o processo chamado de condicionamento do ar, que é a preparação do ar inspirado. O ar que nós inspiramos, ou seja, o ar que entra para o sistema respiratório, é preparado e essa preparação chamada de condicionamento do ar é dividido em três etapas. Primeiramente, os pelos e os cílios presentes ao longo dessa cavidade nasal, tanto aqui da entrada na narina, quanto ao longo dessa cavidade nasal, eles são responsáveis por filtrar partículas e impurezas presentes nesse ar inspirado. Segundo, nessa mucosa, eu disse que existem vários vasos sanguíneos bem fininhos, bem pequenininhos, chamados de capilares, que são vasos bem delicados. Esses vasos sanguíneos aquecem o ar que nós inspiramos. E a terceira parte é que essa mucosa possui glândulas que produzem muco e esse muco é importante para umidificar o ar. Então, resumindo, o processo de condicionamento do ar acontece dentro da cavidade nasal, nessa mucosa da cavidade nasal e ele é importante para preparar o ar que a gente respira. Então, quem é respirador oral, por exemplo, não tem essa filtração, aquecimento e umidificação do ar. Então, é uma pessoa que tem, além, claro, de uma modificação da arcália dentada, que isso é importante para a odontologia, por exemplo, mas que eu digo em termos de sistema respiratório, pela entrada de ar não ser da maneira adequada, é uma pessoa que comumente apresenta, por exemplo, amidalic, inflamação de garganta, porque o ar está impuro, ele não está preparado para ser respirado. Então, em termos de sistema respiratório, ela tem um prejuízo. Lembre-se, o ar chega na faringe, enquanto pela boca ou pela cavidade nasal, mas a boca não faz o condicionamento do ar, que é fundamental para o nosso sistema respiratório, para preparar o ar respirar, inspirado. Pense bem, se você está em um local com umidade muito baixa, é incômodo respirar. Se você está em um local muito frio, com temperatura muito baixa, você sente desconforto para respirar, por exemplo, da mesma forma. Em cidades poluídas, é muito mais complicado respirar do que em cidades onde existe muita natureza, muita árvore, muito verde, onde o ar é mais puro. Então, essas situações dificultam a preparação do ar inspirado. Então, respirar pela boca nessa situação seria pior ainda, ok? Bem, uma coisa interessante que cabe ressaltar aqui é que eu mencionei em aula teórica com vocês que aqui no final da cavidade nasal fica a... Acabou de me fugir a palavra, gente. Não é amígdala, adenoide, perdão. Me desculpa, gente. A adenoide é o tecido linfóide, que a gente nasce com ele em um volume considerável. É um conjunto de tecido, é um tecido linfóide, que é um conjunto de células de defesa importantes para a imunidade da criança, para a nossa imunidade. À medida que a gente vai crescendo, essa amígdala vai regredindo de tamanho até que ela vai basicamente desaparecer. Ela fica aqui na região posterior da cavidade nasal. Então, quando a amígdala é muito aumentada, a pessoa tem problema com a amígdala, que ela fica muito aumentada, ela acaba obstruindo essa passagem de ar aqui dentro da cavidade nasal. E por esse motivo, às vezes, é necessário fazer a remoção da amígdala, porque a pessoa tem obstrução da cavidade nasal, acaba respirando pela boca e constantemente ela tem inflamações de garganta, febre e muitas complicações em termos de arcada detalhe também, como eu mencionei anteriormente. Tá bom? Bem, vamos então seguir para o próximo ponto, que é o tópico número 4, que pede para a gente observar, então, os seios paranasais. Pessoal, identifique os 4 seios paranasais. Aqui no laboratório a gente não consegue identificar os 4, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, tá? Existem 4 ossos no crânio, que são chamados frontal, é esse aqui, na região anterior da testa, tá? Maxila, que é esse aqui, da região onde ficam inseridos os dentes da arcada superior, então, essa é a maxila, tá? Temos também na parte interna do crânio, 2 ossos, que são chamados de esfernoide e otimóide. Bem, esse orifício aqui, chamado de forone magno, ele fica na base do crânio aqui, onde a medula espinhal vai sair, tá? Então, eu vou segurar dessa forma só para vocês lembrarem, então, que isso é a parte posterior do crânio, tá? Vocês estão enxergando aqui um osso em formato de borboleta. Esse osso em formato de borboleta é chamado de esfernoide e ele fica mais para trás. E aqui, então, seria o esfernoide e esse osso aqui da frente, tá? É chamado de etimóide, tá bom? Então, mesmo etimóide que forma o septo nasal, tá bom? Bem, então, esses quatro ossos do crânio frontal, maxilar ou maxila, esfernoide e etimóide, esses quatro ossos apresentam cavidades contendo o ar em seu interior. E essas cavidades contendo o ar são revestidas por uma membrana mucosa semelhante à da cavidade nasal. E toda vez que a mucosa seja da cavidade nasal ou de qualquer outra região do nosso sistema respiratório se inflama, ela responde com um aumento da produção de muco e com um edema. Ou seja, ela fica inchada, edema, é um termo técnico, e ela fica com uma maior produção de muco, tá? Então, por exemplo, na cavidade nasal, quando nós estamos gripados, né? O vírus da gripe causa uma inflamação dessa membrana mucosa. E a gente tem o nariz, a percepção de que tem muita secreção, o aumento da produção de muco. E, às vezes, a gente pode até assuar o nariz, né? Pra tentar higienizar. E a gente vê que não desobstrui completamente a cavidade nasal, porque, na verdade, a mucosa está edemaciada. Então, aquela dificuldade do ar entrar é que a mucosa está deixada, edemaciada, tá? Então, isso é a cavidade nasal. Agora, por que eu tô falando sobre isso aqui? Eu tava recapitulando, eu tava informando que existem quatro ossos no crânio, frontal, maxila, esses fenóide e etimoide, esses quatro ossos apresentam cavidades contendo o ar em seu interior. Essas cavidades apresentam-se revestidas por mucosa e, até hoje, não se sabe qual a função precisa desses seios paranasais ou seios da face, que são essas cavidades. Só que, sabe-se que, quando a mucosa dessas cavidades contendo o ar, como seios paranasais, sim, flamão, ela aumenta a produção de muco, que causa um edema, que é a doença conhecida como sinusite. Então, pra quem já teve sinusite, sabe que ao colocar a cabeça pra baixo, a pessoa sente uma pressão, ou na testa, ou na maxila, ou entre os olhos e até mesmo atrás dos olhos, que é justamente a região onde ficam esses seios paranasais. Aqui no laboratório, eu consigo mostrar a vocês, tá? Vocês estão enxergando aqui, ó, esses orifícios aqui, tá? Esses orifícios são essas cavidades do osso espenóide. Porém, não veio ao caso aqui, eu vou mostrar de uma outra forma melhor, só pra mostrar a vocês isso daqui. Então, observem o seguinte, vocês têm aqui uma peça, tá? Onde foi feito um corte sagital, o corte sagital divide o corpo em parte direita e esquerda, estou observando o quarto aqui, lado esquerdo, e aqui em cima, vocês estão enxergando cavidades do osso frontal. Então, esse daqui é o chamado seio frontal. Ao passo que aqui atrás, isso que vocês estão enxergando aqui, essa cavidade, também é revisto por ruposa e ela é chamada de seio esfenoidal. Aqui dentro do nosso laboratório, eu só mostro e só temos como mostrar o seio frontal e o esfenoidal. Então, relembrando, o seio frontal é esse aqui anterior, tá? E esse aqui de trás, que é possível de ser visto aqui no nosso laboratório, é chamado de seio esfenoidal. Lembre-se que o esfenoide é o mais de trás, é o mais posterior de todos os ossos, conforme eu mostrei aqui, tanto é que eu coloquei o dedo aqui no forno e magno para mostrar que esse osso em asa, em formato de asa de borboleta, que é o esfenoide, ele é o mais posterior de todos, ok? Bem, então, sobre os seios paranasais, é isso. Vamos dar sequência, falando então sobre a faringe. A faringe é a próxima parte desse sistema respiratório. E aqui está pedindo para relembrar a sua posição e quais os sistemas que ela faz parte. Então, primeiramente, eu tenho aqui uma peça que, inclusive, é do sistema digestório para vocês observarem. Observem o seguinte. Aqui, onde eu estou colocando a lapiseira, é a faringe. Tudo isso é a faringe. Então, observem que a faringe, ela termina aqui, ó. A continuação da faringe aqui é chamada de esôfago, mas até aqui é a faringe. Então, observem o seguinte. A faringe está na parte posterior da cavidade nasal, na parte posterior da cavidade oral, e essa estrutura aqui em azul claro, aqui, ó, tá? Isso daqui está representando a laringe, tá? Então, a faringe, ela é posterior à cavidade nasal, posterior à cavidade oral e posterior à laringe. Então, essa faringe, tá? Que nessa peça, né, de sistema respiratório, a gente consegue ver que, ao acabar, ao final da cavidade nasal, tá? Tem início a faringe, tá bom? Então, a faringe está atrás da cavidade nasal, atrás da cavidade oral e também, não está sendo mostrado aqui, mas ela está atrás, posterior da laringe. Então, essa é uma peça de sistema digestório, como eu mostrei a vocês. Então, a faringe faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Quem controla a função da faringe é a laringe, uma cartilagem da laringe chamada epibliote. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas, dando continuidade, então, conforme eu mencionei, a próxima parte está pedindo para identificar e relembrar a sua divisão. Então, como eu disse que a faringe está atrás da cavidade nasal, atrás da cavidade oral e atrás da laringe, vocês podem observar, então, que a parte de cima da laringe é chamada nasofaringe, exatamente porque está atrás da cavidade nasal. A parte intermediária do meio aqui, ela é chamada de orofaringe e a orofaringe está atrás da cavidade oral oral. E a terceira parte, a inferior, que é essa parte final aqui da faringe, tá? Essa parte final, ela é chamada de laringofaringe, tá? Então, dentro do sistema respiratório, a laringofaringe, ela não vai ter função. Então, o ar vai entrar para dentro da cavidade nasal, chegar até a faringe, descer até a região da orofaringe e depois ela se direciona para a região anterior do pescoço para passar por dentro da laringe e descer para a traqueia e pulmões, que vão estar na região anterior do pescoço, tá? Então, dando continuidade, aqui está pedindo para a gente observar uma estrutura chamada osteofaringe da tuba objetiva. Pessoal, vou usar essa peça aqui, vou remover aqui o seio, o septo nasal, mas observem o seguinte. Essa parte aqui é chamada nasofaringe. E vocês estão observando uma estrutura em forma de meia lua aqui, ó. Essa estrutura em forma de meia lua, na nasofaringe, ela é chamada de toros tubal. Então, o toros tubal é essa estrutura em forma de meia lua que vocês estão enxergando aqui. E observem que no interior desse toros tubal, existe um orifício, onde eu estou aqui apontando com a lapiseira, ó. Eu vou retirar. E esse pequeno orifício, tá? Ele é chamado de ósseo, tá? Então, ósseo é um pequeno orifício. Observem o seguinte. Nessa peça, eu estou mostrando aqui a cavidade nasal. Estou apontando aqui para o ósseo que eu estou mencionando. E observem para o lado de fora, tá? Que isso daqui, que vocês estão enxergando, não tem pavilhão auditivo, que é essa parte de cartilaginosa. Mas isso aqui é o ouvido interno, tá? Então, observem que esse ósseo, ele está bem próximo aqui do ouvido interno, tá bom? Por que eu estou falando isso? Então, pede-se para identificar o toros tubal, estrutura em forma de meia lua, localizada na nasofaringe. Identificamos o toros tubal, que é essa meia lua, essa foice que está aqui. No seu interior, existe um pequeno orifício. E esse pequeno orifício, ele é bastante importante. Esse pequeno orifício é chamado ósseo, faríngeo, da tuba auditiva. Ósseo porque é um pequeno orifício, faríngeo porque está na faringe. E da tuba auditiva, porque ele comunica a cavidade nasal com a cavidade timpânica, que é a do ouvido interno. Então, resumindo ou simplificando, eu posso dizer que o ósseo faringe da tuba auditiva, ele comunica a cavidade nasal com o ouvido interno. E de uma maneira mais simplificada, ou talvez até mesmo mais abrangente, eu posso dizer que o ósseo faringeo da tuba auditiva, que eu recapitulando, estou mostrando, é esse orifício dentro aqui do toros tubal, na nasofaringe, porção da faringeo que está atrás da cavidade nasal. Esse ósseo faringeo da tuba auditiva, eu posso dizer que ele comunica ouvido, nariz e garganta. E como assim, professora? Então, olhem só, eu tenho aqui, igual para o barulho, eu tenho aqui a estrutura em forma de meia lua, que vocês estão enxergando, que é o toros tubal. Dentro do toros tubal, o ósseo faringeo da tuba auditiva que está aqui, na ponta da lupiseira. Então, vocês estão vendo que a cavidade nasal está aqui. Se houver, por exemplo, uma inflamação na faringeo, na parte de trás aqui da boca, na cavidade oral ou local, vocês concordam comigo que essa inflamação na faringeo pode se estender e chegar até aqui em cima? Pode. E conforme eu mostrei nesta peça, a cavidade auditiva, ela está comunicando com esse ósseo faringeo da tuba auditiva. Então, existe uma comunicação entre ouvido, nariz e garganta, e essa comunicação é esse ósseo, que também pode ser observado aqui nesta peça. Essa estrutura em forma de meia lua é o toros tubal e o orifício é o ósseo faringeo da tuba auditiva, que comunica nariz, garganta, parte posterior aqui da boca, e a cavidade timpânica, o ouvido. Bem, eu disse em aula prática que essa estrutura apresenta algumas relevâncias clínicas. Por exemplo, quando a gente tem uma inflamação de garganta, às vezes a gente sente o ouvido coçar, exatamente porque a inflamação se estende até o ósseo faringeo da tuba auditiva e a gente coça o ouvido. Outra coisa, eu disse que às vezes a gente está gripado e a obstrução da cavidade nasal, a presença dessa inflamação e desse aumento de produção de buco pelas glândulas na mucosa, podem, inclusive, obstruir o ósseo faringeo da tuba auditiva, dificultando um pouco a opção, a gente fica com o ouvido entupido. Isso também é muito importante quando a mãe vai colocar a criança para amamentar. Normalmente, a mãe não pode colocar a criança em 90 graus, porque se ela estiver amamentando a 90 graus, o leite pode escorrer pelo ósseo faringeo da tuba auditiva para dentro do ouvido e causar uma doença chamada, conhecida como otite, inflamação no ouvido médio. E também aquela pressão no ouvido que a gente sente quando estamos viajando de avião, que a gente é orientado a mastigar chicletes ou até mesmo fazer pressão para poder desobstruir o ouvido, isso acontece exatamente por conta da presença desse ósseo. Pessoal, então, por hoje é isso. A gente volta na outra aula mostrando os outros aspectos desse sistema respiratório. E no final, eu vou tentar mostrar algumas coisas importantes no nosso aplicativo. Bom, um abraço e até mais!